Hoje, a gente vai apresentar os vencedores do concurso da latinha do Manual do Mundo. Deu muito trabalho para escolher os inscritos, a Mário passou uns 10 dias olhando fotos e pegando os melhores projetos. As inscrições e lendo as explicações. Teve muita coisa legal, a gente ficou com muita pena de ter que escolher os melhores, porque a gente viu que muita gente se esforçou muito, teve muito barquinho de alumínio, Panelinha, pulseira, teve artesanato, barco, mágica, teve muita antena de TV, um monte de gente com antena, luminária, mas o que a gente escolheu são os projetos que a gente imagina que você queira fazer em casa. Então são coisas que o Manual do Mundo, faz muito tempo que as pessoas pedem no Manual do Mundo e algumas pessoas conseguiram fazer coisas muito legais. Como a gente falou no começo do concurso, a gente acabou escolhendo 50 projetos que vão ganhar adesivos do Manual do Mundo, que foram os 50 mais legais. Mudou o número, né? A gente mudou. É, já tem mais de 50, porque a Mário foi vendo uns que achou muito bonito, outros estavam muito bem feitos. Vocês amoleceram meu coração. E aí acabou sendo mais de 50. Essa lista com todas essas pessoas que vão receber adesivo está aqui embaixo, está no link lá no Manual do Mundo, no post que a gente colocou com os vencedores do concurso. Aham. Mas então vamos falar... Os 5. Os 5 que ganharam. Antes disso é bom explicar. Esses 5 que ganharam mereceram mesmo. Está muito bem explicadinho. Muito, muito legal. São fotos muito bem tiradas, são projetos difíceis de fazer. E a gente não conseguiu testar esses projetos. Então a gente está acreditando que eles vão dar certo. A gente vai gravar os vídeos desses projetos ensinando como fazer. Aliás, o 5 a gente vai gravar hoje, né? O 5 a gente vai gravar hoje e vamos colocar o link aqui embaixo do vídeo também. Mas pelas instruções parece que está muito bem feito, né? Parece, mas se não der certo a gente vai atrás. Se não der certo a gente vai buscar pela orelha cada vencedor para ele ensinar a gente a fazer direitinho. Seja onde for. Seja onde for. A gente vai bater lá e falar, ô, dá um jeito. É, a gente vai lá com um canhão de batata na orelha para a pessoa ensinar a fazer. Até porque o nome já vai estar aqui no vídeo, né? E como é que a gente vai fazer? É, vai ter que dar certo. Então, vamos anunciar os vencedores. Vamos. Em 5º lugar vai ganhar o alicate multiuso. Ficou uma pessoa de Ibiraci de Minas Gerais. É o... Douglas Inácio Teixeira. Ele fez uma bateria com alumínio. Teve alguns outros projetos de bateria com latinha de alumínio. É, mas o dele era o que estava mais bem explicado, mais bem feitinho. E esse vai ser o projeto que a gente vai gravar hoje. É bem fácil de fazer, os ingredientes são bem simples e pelo jeito funciona muito bem. Ele ganhou o alicate multiuso. Em 4º lugar... Danilo Vitória. Fez uma máquina de algodão doce usando uma latinha de alumínio. Então, dá para fazer algodão doce caseiro. A Mari está louca para experimentar o algodão doce dele. Só que não. Não, brincadeira, estou assim. Eu vou fazer... É que ele fez dentro da caixa de sapato, então ficou um algodão doce meio bagunçado assim. Mas ficou muito, é muito legal. Eu já tentei fazer isso, eu não consegui, mas o projeto dele está melhor do que eu fiz. Então, eu acho que dessa vez vai dar certo. E ele ganhou o kit da barata elétrica. É muito legal esse kit. Em 3º lugar que vai ganhar a Luz Negra Portátil. Eu vi uma pessoa de Rolândia, no Paraná. Que fez muitas inscrições. Ele se inscreveu com vários projetos. Fez vários projetos. Foi. Fez um mini gerador de Van de Graaff. Foi o Matheus Biagini Pereira. Quem não sabe o que é um gerador de Van de Graaff? É um geradorzinho, aquele que você coloca a mão e os cabelos espetam. Ele fez um pequenininho, que é lógico que não vai funcionar tão bem quanto aquele grandão. Mas é uma coisa que pedem muito no Manual do Mundo. E é complicado de fazer. Mas o projeto dele também está muito bem montadinho. Tomara que dê certo. Senão a gente vai buscar você aí no Paraná, hein rapaz? Para quem não conhece esse gerador, tem uma foto na nossa fanpage comigo, com os cabelos em pé. A gente testando o nosso gerador aqui no estúdio, né? É, a gente tem um gigante aqui no estúdio. Mas até agora a gente não conseguiu fazer o caseiro. Agora vai dar certo. A gente espera. A gente espera. Em segundo lugar, ganhou o kit de nanodosses. Mariana, você está roubando o kit dele. Não é um kit. É um anel e uma pulseira, Cássio. Ah, que anel e pulseira. Não. Pode ser um colar também. É, dá para fazer várias coisas legais. São micro-ímãs em bolinhas. Não são bem micro, são ímãs pequenininhas. De São José do Rio Preto, o Cássio Roriz Fogarim. Ele fez uma batedeira automática. É uma batedeira que tem um copo de alumínio. Porque na hora que você coloca o copo na batedeira, ela começa a funcionar. Na hora que você desencosta o copo, ela para de funcionar. É bem legal. E esse projeto vai dar certo com certeza. Ah, eu acho. Estou doido para fazer milkshake, algumas coisas. É, dá para fazer coisas bem legais com ele. E o grande vencedor do concurso fez uma coisa que todo mundo pede para a gente fazer no Manual do Mundo. Que é muito difícil de fazer. Só duas pessoas mandaram esse projeto. As duas estavam muito bem feitas. Mas a gente deu preferência para essa pessoa de Arapongas, no Paraná. Porque a explicação estava absurdamente bem feitinha. E a gente espera que funcione. Porque se não, a gente vai pegar o carro e vai até Arapongas. Quem ganhou o kit da geleca de Borax fez um motor stealing. Quem não sabe o que é esse tipo de motor. É um motor feito com latinhas de alumínio que vai vapor. E você esquenta e o motor começa a rodar. Tem muitos aí no Youtube. É só procurar. Mas dessa vez a gente vai conseguir fazer. Porque ele fez com materiais bem simples de encontrar. E é isso que a gente queria. Um projeto muito legal. Difícil de fazer. Mas que a pessoa conseguisse fazer com coisas que todo mundo tem em casa. E ele fez. Quem ganhou o grande prêmio foi o Thiago Kazoo Yamada Arimori. E com o motor stealing. Ele vai ganhar o kit da geleca. E é bom que esse motor funcione aqui no Manual do Mundo. Porque a gente está testando há muito tempo. É. Bom pessoal. É isso aí. A gente agradece muito. Espero que vocês tenham se divertido. Além de ter participado. Porque é muito legal montar projetos em casa. Fazer essas coisas. Pelo menos a gente gosta muito de fazer isso aqui. É. Vocês vão poder acompanhar a partir de agora os projetos mais legais. A gente vai reproduzir no Manual do Mundo. Não só os cinco que ganharam. Mas alguns outros que ficaram muito legais também. Que a gente acha que vale a pena filmar. E a gente vai gravar. Contar quem que mandou a melhor receita e tal. E? Lembrando que esses cinco vão sair. Cada um vai sair uma vez por semana. A gente vai tentar fazer um por semana a partir de agora. Esses cinco. É. E explicando pra vocês como é que cada um fez. Pra você também poder fazer em casa. E é isso que é legal. Desse concurso que todo mundo sai ganhando. Ok. Mais vídeos como esse aqui. Você encontra no? No Manual do Mundo. É o contrário. É de lá pra cá. Gente, eu sempre erro. Faz assim. Mais vídeos como esse aqui. Você encontra no? Manual do Mundo. Agora sim. Tchau. 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 Tchau.